Oh people, vamos começar uma nova história, na verdade eu vou fazer um reposto e vou fazer o reposto da história da Júlia e do Pedro porque alguém aí pediu Ai que maravilha, na verdade essa nova hora não está com muita qualidade porque eu editei faz muitos anos pessoal, muitos anos mas ainda assim eu resolvi repostar e está tudo bem mas gente eu queria pedir que vocês deixassem o vosso like, se inscrevessem no canal, me seguissem no Instagram o link está aqui na descrição do vídeo se inscrevam também no meu canal pessoal com o boy por favorzinho o link está aqui no primeiro comentário, ajudem-nos a crescer e vamos ver a história Pois é Jú, então quem sabe esse ano você encontra a grande paixão da sua vida você vai viver uma linda história de amor, eu tenho certeza Júlia, pelo amor de Deus, você passou as férias inteiras se preparando para fazer esse curso você não vai desistir agora não tem jeito deles descobrir isso, que meu nome é falso atenção pessoal, vamos usar a chamada aqui para a gente começar logo a aula, ok? Alexandre aqui Bárbara Bárbara acorda Júlia pessoal, logo que tocou aquele som de vu vu, de suspense a gente logo entende que tem alguma coisa errada aí, obviamente sabe onde fica a enfermaria do clube, eu não estou me sentindo muito bem a enfermaria fica ali, descendo aquela escada, em frente daquela casinha, tá vendo? sai olha o que eu estou me sentindo muito bem? ai, saco alô aqui tem enfermaria? vem, cuidado com a porta vai bater viu que você fez? eu? viu que você fez? eu? eu fiz o quê E agora? A gente tá preso aqui. Você não viu que a porta ia bater, garoto? Será que você não percebe que eu tô cego, garota? Olha aqui! Peraí. Eu já vi você antes, na aula de capoeira, e hoje você tava jogando vôlei. Eu tava jogando vôlei, começou tudo a ficar escuro, eu comecei a esbarrar nas coisas, agora eu tô de cara com uma garota histérica. Peraí. Será que você pode me ajudar ou não? Que saco! Eu não sabia! Desculpa, tá bom? Será que não tem ninguém nessa droga de tudo pra... Tá, vem cá. Deixa eu ajudar, vem cá. Senta aqui, senta aqui. Pronto, entornou o galão de gasolina e pronto, já se imagina o que vai acontecer. Mais uma coisinha aqui, essa coisa de ficar cego, porque apanhou muito o sol é real mesmo. Você deve ter jogado... Me ajuda! Vôlei muito tempo no sol, deve ter queimado a córnea. Como é que você sabe disso, hein, garota? Ai, o meu pai é médico, o João Ville fala de casa com o seu, inclusive com jogadores de vôlei. Então será que eu vou ficar cego pra sempre? Não, calma! Se for isso mesmo, não tem tratamento. Você vai voltar a enxergar sim, tá? Fica tranquilo. Aí, eu tenho que cobrir o teu olho. Ai, eu tenho que cobrir o teu olho. Agora, será que você pode completar a sua boa ação do dia me levando pra casa? Não vai dar. A porta desse lugar tá quebrada. Foi por isso que eu dei aquele ataque histérico quando você deixou ela bater. Olha, eu não me apresentei ainda, meu nome é Pedro. E você, quem é? Eu conheço todo mundo aqui no clube, né? De repente eu te conheço, eu conheço os seus pais. Como é que é o seu nome? Não, você não conhece os meus pais. Eu duvido. Meu nome é Bárbara. Eu me matriculei no curso de mergulho e eu tava aqui montando equipamento quando você entrou. Júlia, poderia muito bem ter falado a verdade, né? Tudo isso aí começou porque a Júlia não quer falar a verdade. Essa confusão do casal. Agora me conta, onde é que você estuda? Oh, meu Deus do céu. Pedro, apagaram as luzes. Já deve tá tarde, o clube deve tá fechando. O jeito que vai ser a gente passar a noite aqui e esperar até amanhã de manhã alguém salvar a gente. Peraí, eu vou ver se eu acho alguma vela por aqui, então. Deixa eu te ajudar. O cheirinho gostoso do seu cabelo. Muito bom, Bárbara. Olha, isso aqui é uma cilada, mas sabe que eu tô gostando disso aqui, como assim? Mesmo sem saber quem eu sou de verdade? Porque afinal, eu podia ser mesmo uma bruxa, né? Ninguém com esse toque, com essa voz, com esse perfume pode ser feia. Isso acontece na vida real, tipo assim. Só por curiosidade, aí só aí se encontrarem, do nada mais bitocas. E é a vida que segue, porque, oh! Ela foi a minha avó que me deu. Ele trouxe do avari. É super importante pra mim. Quando a sua intenção dá no meu dedo, é como se ele estivesse sempre comigo. Não, mas se ele é tão importante assim, eu não existe. Você não queria uma prova? Essa é a única prova que eu posso te dar. Tem um anel, mas eu tenho esse pungente aqui. Foi minha avó que me deu. Eu quero que você fique com ele. Eu vou usar isso sempre, viu? Não, não. Não, não. Está tão crítico, você deve até sentir o cheiro da somaça. Que massa? Espera aí. O que é isso? Fogo! Minha avó, está pegando fogo! Fogo ótima! Aqui! Aqui! Para, para, sorte! Não, 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 socorro! Que isso que dá. Está cego ainda, quer dar uns pegas aí na Júlia. O que aconteceu? Incêndio, nenho. Que não é muito legal, parece. Espera aí. Coloca essa toalha contra o nariz. A gente ajuda a respirar melhor. Coloca aqui. Aqui! Aqui! Garoto! Garoto, escabão! Vai ficar certo pra sempre? Claro que não, mamão. Só uns dois dias, até a queimadura da corna estará. Oi, esse lugar é de alguém? É seu. Meu nome é Thais, eu sou o seu. O meu é Júlia. Porque eu conheci um garoto nas pernas que estuda aqui. A gente se conheceu em incêndio, você viu? Uau! Olha só o anel que ele me viu. Puxa! Esse anel é lindo! Mas o problema é que ele não vai me reconhecer. Ele estava cego. Cego de paixão? Ai, que lindo! Não, ele ficou muito tempo exposto no sol. Ele estava jogando vôlei. Ai, ele joga vôlei? Que coincidência! Porque o gato que lhe é no telhado do meu coração, também joga vôlei. Ah, é? Bom, tomara que ele seja o mesmo, né? Porque no caso, Júlia, só que é o mesmo. E por incrível que pareça, a Júlia tem uma boca do tamanho do mundo. Bem que eu poderia fechar um pouco a boquinha dela. Foi falar logo pra quem? Pra Thaisa. Cara, eu fui lá no hospital, mas não tinha registro nenhuma Bárbara lá na emergência. Ah, não é possível, uma mal. Não é possível. Você está inventando essa alucinação. E além do rosto, ele também não sabe o seu nome verdadeiro. Pois é, ele se apaixonou pela Bárbara, né? Agora está nas minhas mãos. Se eu não procurar pelo garoto, ele nunca vai saber quem eu sou. Cadê o anel? Deixa eu ver. Nossa. Essa história é tão incrível que chega a me deixar com dor de cabeça. Por acaso você tem um comprimido? Tenho, tenho sim. Eu vou lá buscar pra você. Tá. Thaisa, que sonsa. A história é tão incrível que lhe dá dor de cabeça. Sério isso. Pedro. Quem é? Desculpa, não estou enxergando direito. Quem é você? Como quem sou eu? Eu sou a Bárbara. O quê? Bárbara? Mas o meu nome não é Bárbara. É Thaisa. Thaisa? Mas por que você me deu um nome falso? Eu... Olha, parece brincadeira, mas... Eu tinha me inscrito num curso de mergulho Encoragem de aparecer pro macho ainda mentir Que ela é a Bárbara. Que desespero é isso? Você se lembra daquele gato que eu vinha paquerando? Então, a gente acabou se encontrando, conversando e rolou, Júlia. A gente está namorando. Eu combinei com o meu namorado hoje à noite no Giga. Eu faço questão de te apresentar a ele. Julinha, olha quem está aqui comigo. Pedro, é o meu namorado. Tudo bem? Não repara na Júlia, não. Ela é assim mesmo, tímida. Eu não sou tímida. O que é que você falou? Você pode repetir o que você falou? Eu disse que eu não sou tímida. Vem cá, a gente já não se conhece, não. Tá aí? Desculpa, eu estou cheia de coisa pra fazer. Eu não quero atrapalhar vocês dois. A Thais Sesson, está lá em bisgoia. Ela sabia perfeitamente que a Júlia estava afim daquele boy. Roubou o anel da Júlia. Se fez passar pela Júlia. E ainda está lá de boa. Oi, Júlia. Oi, tchau. Pera aí, Júlia. Pera aí. Você viu a Thais por aí? Sabe se ela já chegou? Ó, Pedro. Eu não moro com a Thais, tá bom? Agora dá pra dar licença, por favor? Não e eu, hein? Que garoto estressado. Júlia, Júlia. Oi, Júlia. Você viu a Thais, aí? Ô, Pedro, olha bem pra minha cara e vê se tá escrito aqui na minha testa informações. Como é que eu vou saber se a Thais saiu ou não saiu? Vem cá, vem cá, Júlia. Por que você tá me tratando desse jeito, hein? O que é que eu fiz? Você tá em contra mim, hein, garoto? Você nem me conhece. Eu conheço muito bem sim, tá? Você é do tipo do garoto que mente pra dar uns amassos numa garota, depois joga fora e vai lá agarrar o outro. Ah, infelizmente eu não sou tão bom assim. Olha aqui, garoto. Você quer saber de uma coisa? Se eu encontrasse com uma garota metida assim igual a você, o que eu ia fazer era isso mesmo. Jogar fora. O que tá rolando aí, hein? Nada que seja importante, nem que valha a pena ficar aqui falando sobre isso. Tchau. Nossa, a Júlia bebeu uma dose de grosseria, ó, daquelas perigosas, porque tá soltando veneno. Ei, garoto, esse caderno é meu. Bárbara. Desculpa, achei que era outra pessoa. Quem é Bárbara? Bem que ela poderia abrir aquela boquinha e falar a verdade, não tira pedaço. Calma, Pedro. Calma. Eu não quero que seja assim desse jeito. Afinal de contas, vai ser a minha primeira vez, né? Você é virgem, é isso? Eu sou virgem, sim. Vai ser com ele que eu vou perder a minha virgindade. Thaís, eu não sabia que você era virgem. Olha, Thaís, você sem querer me meter, mas você não acha que é pouco tempo de namoro pra transar, não? Nossa, mas que pensamento mais antigo. Eu sei que o Pedro é o cara certo. Você pode achar antigo, mas comigo vai ser assim. Não, eu concordo com você. Sabe que comigo também foi assim. Minha mãe, o Rogério, um tempão, até que... Quer dizer, até transar. Era isso que você ia dizer, não é, Thaísa? Vai, fala! Vem cá, hein? Por que você mentiu que era virgem? Entre mim e o Pedro, existe um sentimento tão forte, que eu achei que valia a pena viver essa mentirinha. Tá, mas e se o Pedro souber? Mas ele só pode saber se uma de nós duas contar. Eu tenho certeza que nenhuma de nós vai fazer isso. Eu vou responder. É porque a Thaísa era a própria mentira. Aquela menina mentia como ela respira, sabe? Tipo, nossa. O Pedro tá namorando a Thaísa e vai transar com ela hoje. Depois disso eu não tenho a menor chance, você não tá vendo? E eu não sei o que fazer pra evitar, eu não sei. Você não sabe o que fazer? Então senta aqui que eu vou te dizer o que você vai fazer. Sabe o que você vai fazer, Júlia? Você vai lá e vai contar a verdade pra ele. Você vai dizer que você é a bárbara e que você gosta dele. Oi, tem licença. Eu sou amiga do Pedro, eu queria falar com ele. Ah, não, ele tá assim. Só que ele tá no quarto com a namorada. Entra lá. Tá, certo. Dá um batidinho antes, tá? E a segunda porta à direita. Tá? Tchau, vambora. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, gente. Leopoldina tá diferente, não é mesmo? Pedro, eu tô tão nervosa. Por que você me coloca uma música pro relaxar? Tô. Deixa eu ver. E ainda por cima ela tem que ouvir a Thaísa fingindo que nunca fez essas coisas lá com o Pedro. Ó, que choque. Eu tô aqui na casa do Pedro. É, ele tá no quarto, transando com a Thaísa. Aham. É. Não, isso não é uma piada não, tá? É uma tragédia, assim. Vem cá. Você não falou nada pro mau mal da parada lá do incêndio não, né? Não, ainda bem. Porque quando ele chegar eu invento alguma coisa, sei lá. Agora eu vou te ligar que eles podem escutar. Tchau. Tá tendo a pegar. Vai, pessoal, tá logo. Valeu. Pode deixar. Goiaba. Você era sem açúcar, né? É, mel. 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 O que que eu não achava? Mel. O que que eu não achava? Mel. O que que eu não achava? Tá to indo, meu amor? O que foi isso, pessoal? O Júlia, o que que foi isso, minha linda? Que eu tô ó chocada com o teu nível de roa, surto, brilho. Porque isso aí, sal, really. Ó, mamá, mamá, finalmente você chegou, mamá. Vamos embora daqui. É, calma, o que que você tá fazendo aqui? Não me pega, não me pega. Não me pega. Vai, 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 vai. Mãe, eu... Eu quero voltar pra Dunas. Que dei. Tá certo, veja bem, se você tem algum problema, a gente vai resolver. Agora, se você não tá com nenhum problema, você vai ter que se acostumar, porque é aqui que a gente vai morar daqui pra frente. Aham, então tá bom, eu tô sem fome, eu vou pro meu quarto, tá? Dá licença. Júlia, o que que é isso, cara? Ela não... Na verdade, ela não vivia nessa cidade. Como vocês puderam notar, ela veio de Dunas. E agora que as coisas estão meio dando, a hora dela quer voltar pra Dunas. Júlia, você viu minha roupa, hein? O que você tá fazendo, Júlia? Com algumas das malas, Ricardo, eu vou pra Dunas. Como é que é? Sou eu mesmo. Sou o companheiro do meu pai, o César Rodrigo? Foi, foi. E como é que ele tá, doutor? O que que aconteceu com ele? Ele tá bem? O que que aconteceu com ele, doutor? Calma, calma, calma. O seu pai teve apenas uma fratura exposta na perna. Já foi operada e está completamente fora de pedra. Mas é grávida, doutor. Pode deixar sequelas? Ei, quanto tempo de recuperação? Gente, eu sei que vocês têm um monte de perguntas pra fazer, mas eu realmente tenho um compromisso muito urgente. Eu não posso esperar. Agora, não se preocupe que ele vai se recuperar bem. Não, mas peraí, doutor. Eu quero ver meu pai, eu quero falar com ele. Eu quero saber se tá tudo bem. Seu pai já está no quarto. Pergunte aos enfermeiros, eles vão conduzir vocês até lá. Com licença. Mas pai, o que que você tá fazendo aqui? Que ideia é essa? A Dunas sozinha, sem avisar ninguém. Eu não acredito que o Ricardo contou aquele caguete. O seu irmão fez muito bem em avisar. É verdade que foi seu pai que operou o pai do Pedro? Foi, foi sim. Ele tava dando plantão no hospital quando o César chegou lá. Muita sorte, né? Foi muito azar, porque por causa da Júlia, o pai dela fez uma péssima operação no pai do Pedro e olha a confusão que isso vai dar. Eu queria agradecer a você e o teu pai. Ele foi 10. Graças a ele o King tá numa boa agora. Não foi nada demais, Pedro. Meu pai faz isso todos os dias. Mãe, não adianta colocar a culpa na capoeira, mãe. A violência tá nas pessoas. Ela pode acontecer na escola, na rua. Por exemplo, uma faca. Você pode usar uma faca pra cortar legumes, pra espalhar a manteiga no pão e até pra apertar o parafuso. Mas, se você for uma pessoa violenta, você vai usar... Isso é o sal! Vai passando a bolsa logo aí, cagadinha. Vamos lá, passa, anda! Anda, vou... Quer churir, quer churir, cara. Peraí, mamão. Peraí. É a Júlia, é a mãe dela. Eu tô sendo assaltada, cara. Vamos lá, cara. Cuidado. Ai, meu irmão, larga essa bolsa aí! Mãe, meu irmão, tô perdendo o meu mar. Não, 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 não. Você vai te machucar, mãe. Calma, não. O que é? Vai, calma, não. Cuidado! Cuidado a mesa, mamão. Que isso? Solta, solta, faze. Solta, solta, solta. Solta, solta. Vem cá, como é que vocês imobilizaram esse cara, hein? Vocês praticam algum tipo de luta? A gente faz capoeira. Ah, logo eu vi. Nossa, eu nem sei como agradecer. Vocês arrasaram, viu? Parecia filme, né, mãe? Eles foram muito corajosos. Tudo isso era só pra fazer propaganda da capoeira? Oh, vocês treinam alguma coisa? Ah, nós treinamos capoeira. Achei desnecessário. No início, a capoeira era proibida por lei. Porque era identificada como arte de criminosos. Mas com o tempo, ela foi se evoluindo, mostrando o seu valor. E hoje em dia, ela é conhecida como um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Senhores pais, eu me chamo Charles Alencastro Júnior. Eu sou um aluno dessa escola. Eu sou uma vítima do que a capoeira é, na verdade. Gente, só um minuto, só um minuto, por favor. Vocês não vão nem ficar pra nossa apresentação? Deus me livre. Eu já vi e ouvi tudo que eu precisava. Não, mãe, vem agora. Vem aqui, mãe. Você tem que falar, mãe. Vai, mãe. Vai no chá. Vai. Ô, gente. Gente, a minha mãe tem uma coisa pra falar sobre o Mau Mau. Vai, mãe. Fala. Bom, todos aqui sabem que eu sempre achei que os capoeiristas fossem violentos e agressivos. Principalmente depois do que aconteceu com o Charles Alencastro. Mas é. Mas, não sei, aconteceu alguma coisa que mexeu com as minhas ideias. Tá, conta logo do assunto. Vai, fala, mãe. Bom, ontem a Júlia, minha filha e eu fomos assaltadas. O Pedro e o Maurício, o Mau Mau, vinham pela rua e eles conseguiram prender o bandido e resgataram a minha bolsa. Vamos lá, vamos lá. Nossa, parece que eu tô chorando, mas eu tava ébocejando mesmo porque eu tô com um sono. Ó, na verdade, sempre que eu começo a gravar eu fico com um sono que eu não sei se o de onde parece. Júlia, valeu pela força, hein? Acho que se você não passa a bola pra sua mãe naquela hora, a gente tinha perdido essa parada. Não, o Pedro tem razão, viu? Aquele Charles e Júlio quase conseguiu convencer o pessoal a votar contra a gente. Mas a Jú salvou a gente. Não, eu só dei um empurrãozinho. Os heróis dessa história são vocês. É! Olha só, galera, a gente podia fazer uma roda no clube pra comemorar. O que vocês acham? Então? A gente pode fazer um berimboal. E agora, Júlia, galera, vamos lá. Júlia, Júlia. Júlia, 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 Júlia. Júlia, Júlia, Júlia. Júlia, Júlia, Júlia. Júlia, Júlia. Júlia, Júlia. Nossa, Pedro, precisava. Sério, ele literalmente chutou a menina. Cara, choquei Na verdade, isso foi muito engraçado E aí? Se você quiser voltar a outra roda Pode me ajudar De vez que eu sou De lembrar Pedro! Pedro! O que você está fazendo com essa? Calma, calma, não é nada disso que você está pensando Calma, olha o escândalo Me larga, Pedro Calma, Thais Cala a boca, sua traidora Por favor Por favor, me desculpa Eu não queria estar dando o número de vocês Você jura? Eu juro sim Eu prometo, eu faço o que você quiser, tá bom? Então promete que você vai ficar bem longe do Pedro Você nunca mais vai deixar isso acontecer de novo Tá, eu prometo Ela vai se vitimizar Porque ela sabia perfeitamente que a Júlia ia ser interculpada E ela não queria que a Júlia se aproximasse do Pedro Então ela se fez lá de amiguinha De perdoar Cara, Thais é uma venenosa Pedro Júlia Júlia, escuta Olha, eu passei o dia todo pensando que eu ia fazer depois do nosso beijo Mas agora que você está aqui na minha frente Eu já não tenho mais dúvida E eu sei o que eu quero Pedro, eu vim aqui te fazer um pedido Claro, Júlia Pode falar, eu faço o que você quiser Esquece aquele beijo e nunca mais falar comigo, tá? Como é que é, Júlia? A minha namorada viajou Você não quer me dar umas pegas, não? O que é isso? Eu sei que você só gosta de cara que tem namorada Que é palhaço Cara, cara, eu quero ir embora Vamos pra casa Olha só quem chegou A beijoqueira do pedaço O que é isso, garoto? Se enxerga O Nanda, Nanda, deixa, tá? Eu acho que eu não devia ter vindo mesmo A beijoqueira estava sofrendo tanto, sabe? As pessoas conseguem ser crues quando querem Aquela história do beijo outra vez? Oh, meu pai Você não acha que não indo mais pro colégio Você não vai resolver o problema, mas fugir dele? Pai, pai, eu só queria uma segunda chance Pra poder começar em outro lugar, só isso, pai Se você decidir que você quer mesmo mudar de colégio Eu tiro você do mundo de pesquisa Mas... Mas eu quero que você pense Pense bem antes de decidir, tá? Eu prometo Amanhã, nós duas vamos chegar juntas no colégio Vamos ficar juntas o tempo todo Que aí eles vão ver que não tem clima nenhum entre a gente E vão acabar esquecendo a história Não, eu acho que pode dar certo, Júlia O que você acha? É, eu acho que pode ser uma boa ideia, sim Não dá mais Eu quero terminar com você Você não pode fazer isso comigo, não pode! Para virgem, Pedro Pela virgindade que eu perdi com você Por favor Dá mais uma chance pra gente, pai Uma virgindade que nem sequer existe Cara, se o macho não te ama Por que tu vais querer chantagear um macho Pra ficar com um macho? Choquei E aí, galera, já escolheram o representante? Já É você, Pedro É, galera, vai ser o Pedro Porque afinal de contas o pai dele é o César Rodrigues E o cara que mais entende de futebol e esporte nesse país Yeah! Gente, gente, preste atenção aqui Em matéria de decoração de sala de aula A Júlia é uma especialista Eu voto na Júlia Quem me acompanha? Eu! É, então, pelo que eu tô vendo aqui, né? Júlia Você vai ser a nossa representante pra decoração da copa, tá? Se eu soubesse que lá na outra turma o representante era o Pedro Não faria nada disso Olha, Therese Me desculpe, viu? Mas se você guardou sua virgindade só pra prender o homem Você é muito otário Ah, otário, é eu Mas nem pensar Não, deixa eu te explicar uma coisa Eu não sou virgem já há muito tempo Mas eu transei com o meu atual namorado que sempre pediu que era virgem É não uma valorizada na trans, entendeu? Como é que é, Therese? Eu ouvi direito, você mentiu pra mim? Você mentiu pra mim, Therese? Você se fez de virgem, é isso? Lindo Foi maravilhoso Você não pode negar isso E foi, foi uma mentira Você fingiu o tempo todo E pior é que continua mentindo Se fazendo de vítima pra não terminar com você Mas olha, Therese, acabou Você me entendeu? Acabou Eles pensam Porque descobriu que eu não era mais virgem, Therese Therese, eu tô andando pra você Se você era virgem ou não era Não era assim fazer de coitadinha E usar uma mentira pra me chantagear Aí já é demais, né, Therese? Olha, simplesmente não quero ficar com uma pessoa não, você Feito, Therese E era isso que ela tava se fazendo Tava se fazendo de vítima Pra não lhe deixarem E deixarem Vamos aplaudir o Pedro Júlia, Júlia O professor Afonso quer que os representantes de turma se reúnam Um quanto antes Pra decidir sobre a competição entre as turmas Ai, desculpa, Afonso Oi, Nath, por favor, entre Entra, moçinha, por favor Peraí, mas você não vai ficar pra reunião? Não, não vou ficar não Porque vocês são os representantes dos alunos Vocês foram eleitos Vocês têm poder pra resolver Como é que vai ser essa decoração Tá certo? É que eu nunca pensei em nada Pra decoração do colégio Não, eu também não Imagina Na verdade, eu detesto representar qualquer coisa Eu tô aqui nem sei pra quê Eu sei Júlia, você tá aqui pra ouvir uma coisa que você já sabe Mas eu vou dizer, é assim mesmo É que eu Júlia, tô muito apaixonado por você Júlia, toda tímida lá com o sorriso bobo O Pedro tá apaixonado por mim, choqueia Você gosta de mim, não gosta? Eu sabia Júlia, olha, eu sei que você é a melhor amiga da Thaís É que a gente não vai poder ficar por enquanto Eu sei de tudo isso, mas Olha pra mim O que eu queria que você soubesse É que eu vou estar aqui esperando por você Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cadê o meu anel? Será onde eu tô voando? Ele tá aqui, ele tem que tá aqui A gente tava aqui pensando, Thaís No que pode ter acontecido com o anel da Júlia Que anel? Aquele que o garoto do incêndio me deu, lembra? Eu te mostrei ali em casa Que coisa, Thaís Seja assim Aqui Aqui é o lugar perfeito Thaís Thaís, o que você tá fazendo aí com o meu anel? Eu posso saber Ela tava devolvendo o teu anel Na verdade, ela tava deixando um lugar lá estratégico Pra Júlia pensar que perdeu Cara Cara de pau essa Thaís Thaís Ele acreditou que ele tava cego Ele tava cego como me conheceu Thaís, vocês começaram a namorar Thaís, você não presta Olha, vai embora da minha casa, Thaís Sai daqui agora Aplaudir a Júlia Porque finalmente ela entendeu o jogo da Thaís Nossa, Pedro Que bom te ver Olha, eu acordei Cadê o safado do seu pai, Júlia? Cadê o safado do seu pai? O que que tá acontecendo? Doutor, você tem noção do que você fez com meu pai, doutor? O que que você tá falando? Você tem noção do que você fez com meu pai? O que que faria é essa? Fala como você acabou com a vida do meu pai Fala Você operou meu pai, ele vai ficar aleijado Isso é coisa que o médico faça Olha aqui, seu moleque O que que você pensa que é pra entrar dentro da minha casa E me fazer uma acusação dessas? Calma, Pedro Peraí, mas do que Pai aqui, doutor Nós fomos um outro médico Por causa das dores que não paravam Sabe o que ele respondeu? Que a porcaria da sua operação falou alfeita Meu pai não vai poder praticar esportes nunca mais Nem andar direito ele vai E quem você pensa que é? Ou outro médico qualquer pra julgar o meu trabalho Mas você errou, doutor Saiba que eu sou um profissional muito competente Doutor, você errou Assume o seu erro Ele exagerou Fez fisioterapia três vezes por dia E tentou andar sem muletas antes do tempo Isso é suficiente, doutor Pra deixar a perna do meu pai quatro centímetros mais curta Hein? Quatro? Como assim? Isso é verdade, Otávio O César vai ficar com essa diferença toda na perna? Responde, doutor Fala Eu estou com a consciência tranquila Porque sei que fiz tudo o que estava ao meu alcance Agora, se você me dá licença Eu tenho que trabalhar O próprio ficou admirado com os centímetros Tipo, quatro centímetros Na verdade, ele errou Eu não sei porque ele é tão orgulhoso Ao ponto de não admitir que errou E destruiu a vida do homem Errou, errou Peça desculpa Agora, ficar bancando o profissional lá Todo sei lá competente É demais Eu vou ficar com sequelas pro resto da minha vida Isso não teria acontecido se a cirurgia tivesse sido bem feita Você está dizendo então que houve um erro médico É isso mesmo Eu fui vítima de um erro Que me deixou inválido pro resto da vida Eu nunca mais vou poder praticar esportes Isso por causa da irresponsabilidade desse médico Eu vou processar o doutor Otávio Mirada Ele vai ter que responder na justiça Pelo crime que cometeu Olha, pede pro César parar de desmoralizar o meu pai na imprensa Eu não acho justo essa campanha sensacionalista contra ele Ô, Júlia, eu acho que você está vendo só um lado da moeda Meu pai ficou inválido Perder o emprego e não tem como botar comida em casa Você acha isso, sensacionalismo? Meu pai ficou inválido Você queria o quê? Que ele elogiasse teu pai nos jornais? Não, Pedro Eu só queria que ele dissesse a verdade Eu não acho justo o César ficar transferindo a culpa pro meu pai Só isso Essa é muito boa, Júlia Então quer dizer que meu pai pediu pra ficar com uma perna mais curta com a outra, é isso? Pedro e a Júlia estão brigando, é isso? É, finalmente eu tenho uma coisa boa na minha vida Pedro Júlia, se enxergar um pouco, cara O teu pai errou Queria o quê? Queria o quê? Aplausos depois de deixar o homem lá Todo coxo Pedro, eu estou lendo sobre a declaração que o doutor Otávio deu sobre seu pai Deixa eu ver se Não acredito, mamão Olha lá Ele disse que meu pai não está seguindo o tratamento direito Eu sei, cara Chama ele de responsável inconsequente, mamão Cara, mas não vale a pena ser dele isso? Pera aí, mamão Pera aí Pera aqui Diz que minha família não tem estrutura nenhuma É um mau caráter mesmo Ataque a nossa vida pessoal, né? Ai, Júlia Bom, tua irmã quando fica nervosa e ninguém segura Você não viu nada Um dia ela resolveu fugir de casa e voltar pra dona Você me pediu pra não contar nada pra ninguém Sei, aí você foi e deu com a língua nos dentes, né? É, eu fiquei com pena da minha mãe, sabe? Ela estava super nervosona lá em casa Meu pai ficou louco, né? Saiu correndo atrás da minha irmã lá na rodoviária Aliás, foi no dia da operação do César, lembra? Já quer, então? Pera aí, naquele dia seu pai estava com pressa? Porque seu irmão fugiu de casa, é isso? É, minha mãe ficou enchendo o ouvido dele, sabe? E ele saiu louco atrás dela Ele ficou super preocupado com a filhinha, pô Então está explicado a barbaragem que ele fez, hein, cara? Como assim? Só tem uma coisa que estava mal explicada nessa história toda Teu pai sempre foi um ótimo médico Todo mundo sempre disse isso Eu não entendia como é que ele tinha feito uma barbaragem Justamente com meu pai, Ricardo E daí? E daí que seu pai saiu correndo por causa da sua irmã E operou meu pai de qualquer maneira Aí cometeu um erro que acabou com a vida dele Foi isso Inclusive, pela inteligência do Pedro, também vamos te aplaudir Cara, e foi exatamente isso que aconteceu Isso aqui A acusação de erro médico que é injusta e irresponsável E tenta macular o nome de um médico com carreira ilibada Como o doutor Otávio Miranda Que absurdo isso Foi você que escreveu essa porcaria aqui, não foi? Ai, escreveu o que, garota? Eu nem sei do que você está falando Ah, não sabe não? Então eu vou ler aqui para reavivar a sua memória Afonso Mussolini do Múltipla Escolha proibiu os alunos de falarem Mas os alunos resolveram reagir com o jornal Uberro O nome dessa porcaria aqui Ah, porcaria? Mas até aí eu estou achando tudo ótimo Mas é que não fui eu que escrevi Mas, Julia, se você tinha alguma coisa para falar Que falasse na minha cara, tá bom? E eu falo na sua cara mesmo, tá? Não fala na cara, nas costas, nem em lugar algum Vamos acabar com essa discussão Já para a sala de aula, não dá? Isso é obra da Thaisa, que fique claro Que isso? Você ficou maluco? E, Julia? Ah, é? Então agora, além de ficar inventando mentiras Você sai agarrando as garotas por aí, é isso? Ah, pera aí, Julia, eu não agarrei ninguém Você que se jogou para cima de mim Ah, tá bom, Pedro Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo discutindo com você, não Tá legal? Para fazer um favor para mim, fica bem longe, tá? Ah, então vê se presta atenção por onde anda, tá bom? Filho de peixe, peixe não é Filho de otávio, tubarão, é Julia Piranha Gente, o que é isso, hein? Meu círico! Você ficou maluca, garota? Ah, Pedro, eu esperava tudo de você Menos essa bacharia aqui Fiquei, só não sei do que você está falando Você ficou louca agora também Ah, não, ela não é louca Então, além agora de piranha, de baiacu, de peixe boi Eu sou louca também, Pedro Olha aqui, Julia, tudo que eu penso sobre você Eu falo na sua cara, entendeu? Muito ao contrário de você Que ficou me ofendendo naquele jornalzinho ridículo Depois se escondeu Vai, me prova Me prova que não foi você que escreveu Ok, vai provar você que não escreveu Aquelas malvaquices sobre mim antes Calma aí, galera Vocês estão passando o limite Vocês perderam o controle, foi? Nossa, desculpem Coloquei um flake sem querer Nossa, cara Julia partiu para a agressão Precisava Fofô, respira fundo Inspira, respira Essas coisas de bater em outros Não é muito legal, parece Mas foi isso, pessoal Essa foi a primeira parte da história da Julia e do Pedro Queria pedir também desculpas mais uma vez Pela péssima qualidade Mas de um vídeo que eu editei há anos atrás Pessoal, faz muitos anos Foi uma das primeiras histórias que eu editei Então, não está tão boa assim Mas é isso que temos Eu estou editando ainda os casais Que vocês pediram lá no Instagram Por isso que eu ainda estou a fazer repostas Porque eu ainda não tenho de editar aqueles casais Enquanto isso, eu estou fazendo as repostas E é isso, pessoal Inscreva-se no meu canal, pessoal Com o boy O link está aqui no primeiro comentário Ajudando a gente a crescer Então, sem mais demora Sem mais adelação Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã Em 3, 2, 1 Tchauzinho